Você sabia que as câmeras escondidas tem o seu próprio programa? É isso mesmo, agora nas plataformas digitais aqui do SBT, você vai poder acompanhar um novo programa Câmeras Escondidas. Você poderá rever as vítimas que participaram de brincadeiras antigas, saber as curiosidades dos bastidores e você poderá enviar uma brincadeira feita em casa. E claro, câmeras escondidas inéditas. Corre lá no nosso canal do YouTube, se inscreva e fique por dentro de todas as novidades. Câmeras Escondidas